Olá gente, hoje no nosso canal nós vamos apresentar um pouquinho de Cuba para vocês e convidamos uma dupla fantástica, quem que é Cláudia? Está escondidinha ali? Américo e Nando! Américo e Nando! Com as suas vozes harmoniosas! Muito obrigado! Pelo elogio e pelo convite! Que resposta! A gente fica feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, obrigado pelo convite e poder participar, dividir com vocês esse momento de Cuba! Sim, eu acho fantástica a música cubana, né? Nossa, maravilhoso! O swing, e aí nós vamos fazer, hoje já vamos revelar o que nós vamos fazer que é Yolanda, do Pablo Milanese e Chico Buarque. Conversão do Chico, né? E é uma música que eu não sei para vocês, eu queria que vocês falassem sobre isso, o que ela representa na noite, para a gente representa muito, porque é uma música que todo mundo pede para vocês. Como que é Yolanda? Acho que principalmente para a dupla é um exercício vocal, porque ela não é uma música fácil de ser cantada, é uma música alta, principalmente para as vozes masculinas, e que você realmente tem que tomar um cuidado para não desafinar, não semitonar e, além disso, você passar a emoção que o autor colocou naquele trabalho dele. tanto em castelhano na versão original, como em português, o senhor do Chico também, belíssima letra, né? E maravilhoso! E acompanha a gente há muitos anos, a gente toca sempre, desde sempre ela, né? E até hoje é uma música super atual, o pessoal pede... E até hoje é uma música pedida, né? Tem que estar num set list, tem que estar... Você toca e você vê as pessoas no bar que estão cantando junto com você, né? Super legal! Então vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Puxar então! Vamos ver se eu... Aquela onda! Aquela onda já saiu, né? Vamos lá! Vamos lá! Que é uma música... E só pode ser... no mais que uma música... Quisiera ser uma declaração de amor Romântica, sem reparar em formas tales Que podam ferro a lo que sinto agora naudales De amor, de amor Eternamente, de amor Se me faltarás, não vou morir Se é de morrer, quero que seja contigo E soledad se sente acompanhada Por isso, às vezes, sei que necessito Toma a noz Toma a noz Eternamente, com a noz Quando eu te vi Eu bem que estava certo De que me sentirias descoberto A minha pele vai de espinto aos poucos Me abris o peito quando me acumulas De amores De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o credo Que tu me ensinaste Olho o teu rosto E digo a ventania Yolanda 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 Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Lindo, Pablo Milanese e Chico Guardiolanda Maravilha Essa música é fantástica É fantástica Em todos os lugares que a gente toca Sempre tem um pedido de Yolanda E a gente canta isso há anos É verdade E legal quando você toca no bar A senhora das mulheres As pessoas estão cantando a música Ou em espanhol Ou em português Eu queria só lembrar Que a gente conheceu essa música em castelhano Com uma grande cantora paraguaia Que se chamava Se chama, está viva ainda Zunilda Ramos Maravilhosa ela Um beijo para a Zunilda Um beijo para ela Se um dia ela olhar isso aqui Gente, muito obrigado Pela presença de vocês É isso, a gente agradece Espero que vocês em casa Tenham gostado Maravilhoso É uma honra já Tê-los aqui Para a gente também A gente fica muito feliz Reencontrar-os novamente aqui E mais uma vez Obrigado a equipe técnica Partilhar esse momento A equipe técnica Que nos trata muito bem E vocês cada dia crescendo mais Parabéns Obrigado Obrigada Um beijinho Compartilhe aí Até semana que vem Beijos Tchau 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 Tchau